Você quer que eu sente no seu colo? É. Mas, mamãe, eu tô pesada. É. Eu operei com ela. Mas eu mais parei com a roupa. É? Você quer que eu sente no seu colo? Posso sentar mesmo? Claro. Eu vou sentar. É corado. Acho que eu não vou sentar, não. Pronto. Pronto. Corado. Ó, eu não vou sentar no seu colo, porque eu sou pesada. Senão eu posso te machucar. É bom? É bom. É. Eu não bordo. Você não boda, não? Não. Eu também não bordo, não, mamãe. Eu vou. É, você vai, eu também vou. Vou junto com você. Pode ser? Não. Pode ser? Não. Oxe. Eu tava com tanta saudade de você. Você não quer papo comigo, não? Hein, mãezinha? Acho que não quer, não. Tá bom. Eu vou ficar aqui quietinha, bem do seu ladinho, tá? Posso cantar? Posso? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez esquindolelê, outra vez esquindolalá, lalá, 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 lalá. E sem vovó, só tomou minha filha, que foi a altura e a dávidão. Porra de papel. Tá bom. Papai, babá e vovó. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, trarantandão, vem de lá seu delegado, pai Francisco tá na prisão. Ai, meu Deus do céu. Valei-me, consegui tirar uma gargalhada, já tá bom. Ó. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar, o cravo deu um desmaio, e a rosa pôs-se a chorar. Vai. Bobona, a rosa. Mãezinha, eu posso cantar outra? Não. Tá bom, só mais uma. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Ai, meu Deus. Tá bom, não vou mais cantar não, vou cantar Dona Aranha. Posso cantar Dona Aranha? Ó. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva e a derrubou. Não, meu Deus do céu. Por que que você tá fazendo isso mesmo, Marca? Pra tocaria. Não vou cantar mais não. Posso rezar então? Não. Quer que eu vá embora? Vou. Eu? Eu posso ir embora? Ah, você sabe. Então tá. Gente, é melhor parar, né? Hoje não vai rolar vídeo longo, não. Deixa esse pequenininho mesmo, sabe? Tá, tem uma chábia aqui na roupa. É, vou deixar esse pequenininho mesmo, porque ela não tá muito afim. Ela tá coçando, zói. Tá com coceira no zói, mãe? Vamos botar colírio? É colírio, tem que botar colírio. Isso é ressecamento. Vamos botar colírio. Não quero essa porcaria, não. Tá bom. Não bota esses troços aqui na porta, não. Tá bom. Vou botar nada, tá? Vou embora. Tchau. Vai. Vou embora, tá? Pra quê? Eu vou lá pro quarto. Pra quê? Pra ficar quietinha, pra você não ficar brava. É. E eu não tô no braço, não. Vai, vai da rádio. Ai. Tchau. Tudo bem, então, né, mãezinha? Tá tudo bem, né? Tá. Graças a Deus, né? Bênis a Deus mesmo. Bênis a Deus, né? Então tá bom. Eu vou lá. Dá a mão, dá. Dá a mão. Te amo, viu? Gente, vai entender. Acabou de me dar um peteleco, mas já tá mansinha, né? Graças a Deus. Eu fico. Graças a Deus. Eu graça de baixo. Isso. Eu quero aquela menina porque papai foi a mamãe e o papai. Tá bom. Eles são todos dois a moça e beira. Sim, senhora. É. Tá. Beijo. Ó. Te amo, tá? Tchau. Tchau.